Um explorador que se aventura em uma mata desconhecida pra descobrir templos, tesouros e muito mais escondidos. De quem eu estaria falando? Lorenzo ou Midas? E se eu te dissesse que os dois são a mesma pessoa? A gente tem várias semelhanças que apontam isso, então Oi, eu sou o Leôncio e deixa que eu te explico. Pra você entender toda essa história, primeiro você precisa entender quem é Midas. O gênio do crime, como diz a própria descrição da skin aí e as próprias narrações, diálogos e tudo mais. Boas-vindas à agência. Você teve excelentes recomendações. Este é o seu esconderijo. Compre o passe de batalha para recrutar esta equipe de agentes. Miausculo. Algoz felino que faz seus oponentes de gato e sapato. Midas. Gênio do crime com um toque de ouro. Midas surgiu em meados de temporada 2 do capítulo 2 que foi um dos personagens mais sensacionais que já tiveram no Fortnite. Pois mesmo sem dizer uma palavra, ele deixou muita coisinha aberta e mudou muito de dentro da história do Fortnite. Com um grande evento ao vivo, onde o grande objetivo do Midas era quebrar a tempestade, quebrar a safe e assim quebrar o loop. Dizem que ele não conseguiu quebrar o loop. Mas ele conseguiu quebrar por alguns instantes, alguns segundos. E foram nesses instantes que muito provavelmente ele escapou do loop. Mas aí fica o questionamento. Por que o nome dele é Midas? Será que o nome dele de fato é Midas? Ou esse foi o apelido dado a ele graças às suas condições? Vulgarmente conhecido como a Maldição de Midas. Que transformou ele em um ser onde tudo que ele toca vira ouro. Não se sabe se o Midas que nós conhecemos na temporada 2 do capítulo 2 é o Midas original. Até porque o primeiro Jones que a gente conhece na Fortnite é o Jones o Primeiro. E apesar dele ser o primeiro Jones que a gente conhece, ele não é o Jones original. O Jones original é o Agente Jones. Que a gente conhece como Agente Jones e por aí vai. Cada vez que o Agente Jones pulou no loop, ele criou uma cópia dele. E suas cópias mudam bastante de acordo com a roupa que você está vestindo e até mesmo seus pensamentos na hora. Quando você pula dentro do ponto zero e entra no loop, uma réplica, uma cópia, um clone seu é gerado a partir do momento que você entra dentro do loop. Então, devido a várias excursões do Agente Jones dentro do loop, ele gerou várias versões dele mesmo. Várias mesmo. Sendo algumas aí as mais populares, como Jones e do Bunker, Jones e o Primeiro e o Agente Jones. Esses são os mais conhecidos aí. Existia uma época no Fortnite que a grande lore era entender os Jones e entender como que funcionavam as snapshots. Depois disso, nós tivemos aí uma grande snapshot também que teve aí no Fortnite, que foi o Campeão Eterno. que é nada mais, nada menos do que um clone, uma cópia, um snapshot do Geno. Que é um dos principais vilões, um dos grandes vilões do Fortnite, se não o maior de todos eles, que até hoje não recebeu uma skin dentro do jogo. Mas que já apareceu aí nos quadrinhos do Fortnite X-Marf. Tinha sido desintegrado e tudo mais, mas todo mundo sabe que ele está vivo atualmente. E com a volta da Doutora Islone e a Ordem Imaginária, a gente vai ver a volta desse vilão aí. Então isso levanta o questionamento. Seria o Midas da temporada 2? O Midas original? Até um dia a gente sabe sim, até porque a gente só conhece ele como Midas. Até que se prove o contrário, até que apareça um novo Midas, ele vai ser o original pra gente sim. Só que depois dele já tivemos aí o Midas de Verão, o Midas Rex, o Midas Sombrio, o Midas Congelado e por aí vai, tá? Devo estar esquecendo aí mais umas variantes do Midas, até porque ele é um personagem muito popular e o Fortnite está sempre querendo trazer mais versões dele. Essa é a loja de itens de hoje, você pode usar o code do Sr. Leão Sinaloja de Itens, vai me ajudar demais, essa teoria tá monstra, moleque. Então use o code do Sr. Leão Sinaloja. Não sabemos se ele vai voltar e retornar pra história algum dia, de fato. Mas a história do Fortnite atualmente tá muito interessante. Por quê? E se o Lorenzo fosse uma das cópias do Midas? Até porque se o Campeão Eterno é uma cópia mais jovem do Gêno, então seria o Lorenzo uma cópia mais jovem do Midas? Seria Lorenzo o nome verdadeiro do Midas e não esse apelido que ele utiliza? Quais são as possibilidades disso, Leôncio? Bem, faz muito sentido. Olha só, presta atenção. O Lorenzo é um explorador da tropa dos exploradores que anda pela selva do Fortnite procurando segredos e por aí vai. Tesouros e etc. E um dos grandes tesouros que temos na ilha atualmente, que é um dos tesouros que tava sendo procurado por grande parte dos personagens da ilha, é o tal do Cálice da Kubotastor. E esse cálice é muito interessante. Não só ele, quanto os poderes que são envolvidos nele. Ele tem um designer completamente diferente de tudo que você já viu no Fortnite, mas muito similar ao mesmo tempo ao ouro e a lá dourada. Ele tem todo um design dourado, tem umas runas meio ouro e lá dourada nele ali e tudo mais. A gente sabe que o Midas aparentemente foi amaldiçoado por alguma entidade, sendo essa entidade o ouro. Já a sua contraparte, a contraparte do Midas, que não é do mesmo universo do Midas, a moneta, que é de um universo paralelo, mas que é uma das cópias do Midas também. A moneta também foi amaldiçoada por uma entidade na busca de tesouros também. Ao entrar numa caverna, ela foi amaldiçoada pela lá dourada, tornando assim eles com um toque de ouro. Mas atualmente, quando você vai cumprir essas missões do Fortnite de pegar o Cálice da Kubotastor, se você for com uma skin masculina, a caça do vidro de tesouros vai dizer que isso tudo é obra do ouro, que é ele que tá aprontando isso. E quando você tocar no cálice e pegar ele, você vai se transformar no ouro. Agora, se você for com uma skin feminina, a caça do vidro de tesouros vai falar que isso aí é obra da lá dourada. E quando você tocar no cálice, você vai se tornar a lá dourada. Então, a maldição age diferente se você for um homem ou uma mulher. Se você for um homem, você vai ser amaldiçoado pelo ouro. Se você for uma mulher, você vai ser amaldiçoado pela lá dourada. Ganhando assim o toque de ouro. Já reparou as semelhanças entre os personagens Lorenzo e Midas? Bem, os dois ali tem uma paleta parecida de tom de pele, tem uma paleta parecida de cor dos olhos, tem um cabelo interessante, apesar do Lorenzo tá mais desarrumado. Além de tudo, o Lorenzo anda com o guardanapo dourado na sua blusa, ali no bolso da blusa dele. E existem várias tatuagens pelo corpo do Lorenzo, inclusive tatuagens como se fosse um mapa apontando a localização de algum tesouro. E nas tatuagens do próprio Lorenzo, nós podemos ver uma rosa dos ventos no braço dele. Interessante. Se a gente for analisar o Midas, ele também tem várias tatuagens, e também tem uma rosa dos ventos no braço dele também. Nos dois braços, pra ser mais específico. Só que o Midas tem um pouco mais de tatuagem. Seria isso coincidência, novamente? Nós sabemos que depois que o Midas escapou do loop na temporada 2 do capítulo 2, ele deixou uma cópia no loop que foi devorada por um tubarão. Essa cópia que foi devorada pelo tubarão, aparentemente, foi de comes e bebes. Literalmente, depois que foi devorada pelo tubarão. E o que sobrou dessa cópia dele se tornou o Midas Sombrio. Após o Midas Sombrio, conseguiram trazer o Midas de volta numa armadura, construída pela Jules e assim chamada de Midas Rex. Então, várias variantes do Midas foram surgindo a partir da primeira, a que fugiu no loop na temporada 2 do capítulo 2. E sim, o Lorenzo é uma das cópias do Midas mais jovem, exatamente como aconteceu com uma das cópias do Geno, o campeão eterno. Faria muito sentido. E o Midas seria nada mais, nada menos do que o futuro do Lorenzo. E o que você acha dessa teoria? Já apertando esse like, se inscreve, code o senhor Leôncio na loja e até a próxima.